Eles estão optando ainda manter o jogador, mesmo tendo um jogador de qualidade na reserva, como é o Dioud, eles estão realmente muito ali confiantes com o Sassi e Kabu na rota inferior. Vamos para o jogo então, Pixie Band da linha para vocês, jogo 2, Red Corinthians e Kabum. Vamos ver o que sai daqui. Tarek já abanindo então pelo time da Red, enquanto o Galho retirado pelo time da Kabum. Um foco bem parecido, as duas equipes buscando realmente esses bans em campeões que dão muito controle e utilidade em área para as duas equipes, tanto o Tarek quanto o Galho, segundo o bando do time da Red, Tristana. Mesmo o Sassi utilizando, eles não vão deixar passar dessa vez para o time da Kabum. É, sempre uma campeã muito dinâmica, né, que oferece ali um risco muito grande. Eles optam então dessa vez por deixar a Tristana ali de fora com esse banimento. Vamos ver então qual vai ser a resposta da Kabum, bem improvável que eles possam deixar essa Kalista passar. Vamos ver se eles vão esperar até aquele último banimento, se eles já vão se preocupar de cara logo com outras outras. Por enquanto ali, a gente vê algumas repetições acontecendo, né, o Tarek sendo retirado como foi pela Red na jogada do jogo passado. O Galho e o Tanquinho, a gente conseguindo a mesma rotação de o bando do lado azul, agora repete o lado vermelho. É, o grande ponto, o Alistar agora retirado, o grande ponto é que o 2x2, Chefe, é muito importante em uma partida. O mid-jump. Demais. O Napon entrando, você perde muito aquela comunicação que tinha entre Sky e o Ingrid, né, conhecimento entre eles, em coreano e etc. Então vamos ver se o time da Red vai dar algo safe, seguro e deixar o Sky mais travado na rota do meio, e liberar o Napon pra ajudar mais o Lebo, ou ajudar e dar referência a mais pro Sassip e o Kabu brilharem na rota inferior. É, e realmente, principalmente esse trabalho de rotação, foi um grande ponto positivo da equipe da Kabu no jogo passado. O Alistar do Kabu foi essencial pra o registro da partida ser tão seguro, ele não parava na rota o tempo inteiro. Depois, claro, a Red achou maneiras de fazer isso acontecer com um nível de punição alta, e ele acabou ficando um pouquinho mais grudado no seu companheiro. Vamos ver agora qual vai ser a alternativa dele. Como você falou, Kog, ali é o último banimento, passa a Kalista, eles preferem tirar o Kog do que a Kalista, e o Sassi, claro, já pega de cara. Ainda tem o Ezreal, que pode voltar a aparecer na mão do Titã, tem a Tristana, que pode aparecer também. A Caitlyn, que nós vimos, vai colocar a pressão pra ter uma rota e tentar combar contra essa Kalista, mas o que eu ia falar, o Azir novamente sobrou pro Tinkedo, e ele não vai deixar passar. Tá jogando muito com o campeão, o GSTV já analisou, mostrou, jogou três partidas por enquanto, né, contando com a passada, e o Azir é a quarta dele no CBLO. Pois é, né, se você deixa passar a Kalista, eles também fizeram esse bait, deixar passar escolhas poderosíssimas do outro lado, que foi o Brown e o Azir, que tinha sido, o Brown tinha sido banido no jogo passado, e o Azir já tinha sido escolhido pela equipe da Kabum, agora eles já garantem uma bot lane sólida, porque já tem uma proteção muito grande, não tem aquela mesma eficiência do Alistar, mas, menos assim, tem uma proteção talvez ainda maior do que tudo isso, e a equipe da Red Corinthians traz pro Sky de novo a opção do Ryze, e agora ele que tava de fora aparece. Eles podem usar o Shen de novo, o Kabum pode ir de Shen, igual ele foi na partida passada, né, mas, por enquanto, acabou passando, eles pegam o Jarvan pra o Napon, tem a Sejuani, ainda que pode vir como escolha para o Ranger, antes deles fazerem um coraçãozinho ali, né, o duo Ranger e Tinkedo estão felizes, estão no momento, né, do time da Kabum, estão ganhando, acho que Sejuani poderia entrar como um pique interessante pro Ranger aqui, antes desses bans, porém, tem o Kha'Zix de novo, pra tentar bater de frente com esse Jarvan, contar ele na selva, passar, e o Vladimir dos Antins. Pois é, tem ele, o Vlad dos Antins, que jogou demais, eles tem como grandes referências, claro, ali, três grandes jogadores que estão jogando o fim no League of Legends, o Jinkedo, os Antins e o Titã, até nos VTs que a gente acabou de ver, eles falaram dessa referência do topo, da rota do meio, porque eles estão priorizando bastante, o Jinkedo vem em uma ótima fase, os Antins também e o Titã, então eles têm muita confiança nos jogadores, e se você entrega esses campeões, que eles se sentem muito confortáveis, meu amigo, sai de baixo, porque ele pode realmente fazer uma grande diferença. Voltamos aos banimentos, Sejuani foi embora, assim como o Thresh também. É, o Thresh é uma escolha que pode combar muito bem com a Kalista, Lanterna, Ultimate, todo o seu combo, Sejuani, como se já tinha sido retirada, eles têm que banir, porque é a campeã das mais fortes, das mais escolhidas que foi retirada, ainda tem um Gragas que pode aparecer na mão do Ranger, nós vimos ontem um combo de Gragas, Brown e Orne muito forte, sendo utilizado pelo time da CNB, que são campeões que podem aparecer aqui, né, ainda, se quiserem tentar mudar e dar para fazer uma loucura, apesar que o Orne não tem mais espaço nessa composição do time da Kabum. Jason, retirada agora pela Kabum, foi o seu último ban, 10 segundos para o time da Red Corinthians. Vamos ver então onde eles vão focar, se eles vão tirar provavelmente mais o escolho do Ranger, talvez deixar a Selva mais à vontade, e sim, eles tiram o Kha'Zix, para justamente deixá-lo e o Napol na situação mais confortável possível, tirou as grandes ameaças diretas, uma para um grande controle de grupo, para teamfights muito bem executadas, e a outra que o Ranger destruiu no jogo passado, que é justamente o Kha'Zix. Tem a Camille, Camille está aberta, não sei como está a pool do Ranger para jogar com essa Camille na Selva, tentar combar, né, se a Camille conseguir ultar a Kalista, ela é muito forte, porque ela trava todo o posicionamento, trava a mobilidade da Kalista, para dar tempo do Vladimir chegar, está aí, chefe. Escolha, para mim, ótima para o time da Kabum na Selva, passou, acho que até a Red Corinthians podia ter tentado deixar, né, Red Corinthians até se joando ou o Kha'Zix aberto para banir essa Camille, eu acho ela uma escolha fortíssima para travar o Ryze, para travar a Kalista, principalmente. Eu concordo plenamente, o Xixinha fez uma ótima leitura, a Camille entra ali com muita precisão nessa composição da equipe da Kabum, quebra muito desse esquema de movimentação, principalmente Kalista, como você falou, tentar segurar o Ryze, evitar a entrada de um Jarvan, realmente faz uma grande escolha da equipe da Kabum, eles trazem o Xixinha mais uma vez, como você já tinha ressaltado, provavelmente foi aquela rota inferior mesmo como suporte, eles mostram o Ilau e tem bastante tempo ainda, não sei se é muito a cara do Lep, hein. É, vamos ver, ele vai jogar contra um Vladimir na rota superior, tem o Xogar e é ele mesmo, Xogar a escolha para o Lep, o time com Xogar e Shen, podendo fazer uma linha de frente com o Jarvan entrando, o time da Red de novo com muita utilidade, né, você tem o Shen, você tem o Ryze, vai dar toda a mobilidade para a equipe, Xogar para disputar objetivos, então Xogar e Kalista para disputar objetivos é muito forte, Titanic, Titã vai ousar? Será? Vai para Azreal de novo. Azreal, Vlad e Azir é um time lento, é um time que precisa de tempo para crescer com a Kamili tentando acelerar isso. Vamos escutar o time da Red. Ok, né, 2 de The Red. Ok, mas também temos uma boa corrida Então, Lapoon, por favor,이나 a padrão de encontrar o Ep 3, ok? Ok, sim, sim. E acho que eles voam Coming the Town or Middle Why. Ele tem que ser muito focustado em, eu não vou dizer side lane, porque eu acho que o mid control nos dá um controle na mapa, o que nos dá um controle na side lane, mas ainda temos que ser cuidadosos de como isso vai evoluir a mapa. Além disso, se o jogo começa a ir mal, lembrem-se que temos algo chamado Azir. Ele pode começar. O Azir precisa de item, o Vladimir precisa de item para crescer. Do outro lado você tem uma Kalista, que dá velocidade, um Jarvan, que dá velocidade. A Kalista tem uma rota muito forte, que limpa bem, controla bem a onda de minions, empurra, joga para debaixo da torre, com o Jarvan chegando, o Ryze a partir do level 3 já podendo rodar. Então um outro jogo com outra velocidade para o time da Red Corinthians também. Com toda certeza, as duas equipes agora tentam resetar as suas mentes e trazer tudo o que eles têm nessa segunda partida. A equipe da Kabum, se vencer, garante mais uma vitória, continua com a invencibilidade e a Red Corinthians precisa da vitória para não ficar atrás da corrida pelo primeiro lugar. Então vamos que vamos, Shep! Segundo jogo da Série Melhor de 3, time da Red do lado azul, Kabum do lado vermelho. Ficar muito de olho nessa Camille do Rangers. Se ele foi o destaque na primeira partida com o Kha'Zix, ele vai tentar fazer a mesma coisa nesse jogo. Vai tentar ter muito controle, ainda mais porque ele escolheu o matchup, ele sabia que ia jogar contra o Jarvan, ele foi com a Camille para cima dele e ainda um bom pick, como a gente falou, em si para a composição, tentar travar os carries do time da Red. É, estou bastante curioso para ver qual vai ser o posicionamento da Kabum, se eles vão tentar partir para adquirir mais rápido os seus recursos com muita ajuda do Ranger para tentar garantir as eliminações, os dois contra um, esses dois x2 poderosos ou se eles vão ganhar o tempo, se eles vão esperar. Assim como eles trabalharam muito bem a passagem do tempo na primeira partida, que eles colocaram muitas sentinelas, isso foi extremamente importante para o crescimento seguro. E olha essa votação, Tixinha, a Kabum está contagiando o público. É, chegou a Kabum ali, 58 a 42. Claro, ainda continua com uma margem vitoriosa ali para o time da Red Corinthians. Mesmo assim, quem vence traz mais público. Agora o Titã e o Rieve estão sendo vistos por essa sentinela. Veio de livro de feitiço tanto o Lep quanto os Antins, os únicos livros que nós temos aí nas runas para os jogadores da rota superior. Tem livro também na mão do Sky. Ele vai começar de golpear, o Lep ajuda muito o Napon a fazer e guardar o seu golpear, dar mais velocidade para o Napon nessa selva. Exatamente, é bem comum a gente ver isso acontecer, né? Um golpear sendo trazido logo de cara para um desses jogadores de rota do topo para colaborar com a velocidade da selva dos seus companheiros. Mas os Antins optam pelo incendiar que eles saibam do potencial de avançar, né? Do punch que ele pode ter logo de início, da agressividade, aproveitar dos seus ataques a distância, né? Contra os ataques de corpo a corpo que tem por ali o chogar. Então esse incendiar é realmente vital para ele tentar logo de cara sair na frente. E os dois começaram pela parte de cima, fazendo o caminho, né? Enquanto o Ranger fez o vermelho e foi direto para o bônus azul, o Jarvan do Napon, por ter a velocidade ali, a ajuda do golpear, fez o azul, passou pelos lobos e agora vai fazendo o bônus vermelho, tentando perder menos vida possível. Vai ter uma invasão, pode ser um gank cedo do Ranger, né? O Ranger repete o que ele fez no jogo número 1, só que em vez de escolher a rota no meio, ele veio para o bote. Tentativa de entrada, o saci pode ser eliminado, o flash já foi gasto. Ficou para trás, o Kabu cura utilizado e tá lá, amigo! Força! Bland Yeda, Kabu fica com o Rieve! Um gank rápido, forte do Ranger, ele deu a tordoar no saci, o que forçou os dois feitiços do saci, ele teve que recuar, o Kabu ficou muito à frente, gastou o flash, estava incendiado pelo Rieve e tomou um disparo místico, quase entre os minions ali do Titã, o que ajudou a incendiar o First Blood para o time da Kabu. Acelera a Camille do Ranger e dá recurso na rota inferior. Seria melhor se ficasse para o Titã? Seria, mas forçou todos os feitiços do time da rota inferior da Red Corinthians e deu espaço para o Titã pressionar a Kalista e tirar a pressão que a Kalista podia fazer. O Ranger jogou muito bem, como eu falei, ele fez uma repetição do que ele fez no jogo passado, fez os dois campos e correu para um dos lados. Ele escolheu dessa vez a rota inferior, fez uma boa entrada, o flash é gasto agora, ele fica muito para trás do Kabu, obrigado a gastar, indo curar o Sanzi para tentar salvar, só que não deu. E o disparo místico do Titã, que está na tela gritando, foi muito bom, porque deu um flash reto o Shen do Kabu e o disparo acabou pegando para ajudar, tirar a vida necessária para o incendiar, finalizar, bom trabalho da dupla do time da Kabu. Está muito próximo também o Napon por ali, ele pode tentar dar algum auxílio, dessa vez é a Red que coloca as Sentinelas, que coloca a visão. Eles invadem o território da equipe da Kabu, começam a garantir essa visão ao longo do mapa, fez isso também na parte do topo, olha só como tem lá na Trimoita, como tem na passagem também lateral em direção às acúmplias, já dando tracking em cima do Ranger, então a Red aprendeu com os seus erros e agora eles estão criando isso. E Chef, se você gosta aí de superstição, lado, calma que eu já falo, porque está chegando a cabelo, não. As duas equipes, até antes de começar a série, tinham jogado três partidas do lado azul, três vitórias, duas do lado vermelho, cada um tinha uma derrota do lado vermelho. Kabu jogou do lado azul a primeira partida aqui, venceu, agora é a Red que está do lado azul. E a taxa de vitórias do CBLOL está muito mais alta do lado azul do que do lado vermelho. Então, realmente, isso é um dado que vai se tornando cada vez mais concreto, e a gente vê que vai mais uma vez se confirmando aqui, porque tivemos o Kabu 1 a 0, justamente em cima do lado azul, vamos ver se vai se repetir agora, se eles vão quebrar um pouco dessa ótica que a gente tem ali do lado vermelho, isso está muito atrás no momento. É o ponto, nenhuma das duas equipes sabe como é perder do lado azul, né? Vamos ver se continua assim, se a Red vai acabar vencendo esse jogo, jogou Seca-Bum, tenta quebrar aí o lado do time da Red. Mas, de novo, quem pegou o abate, que tinha pressão, era o Ezreal Brown. Mas olha o que a Kalista faz com a rota, né? O que ela empurra, a pressão com as lanças dos minions, todo instante, causando dano, jogando o Ezreal para trás, também não tem uma limpeza de minions tão fácil, é complicado para ele, então já retoma um pouco a rota, retoma um pouco o farm e o saci e vai empurrando. O Ranger já está presente pela rota do meio agora, não para um gank, mas para tentar colocar pressão nessa rota, tentar empurrar o mais rápido possível, deixar o Sky ali com dificuldades para tentar fazer alguma coisa para cima do seu adversário. Olha o Jinqueiro sendo aprisionado agora pela prisão única, pouquíssima vida, ele ainda tem o sangue frio de manter ali os seus dois sentidos de pé e sai andando. E o Ranger ficou na frente ali, né, para tentar tancar, para segurar um pouco do que poderia entrar do dano do Sky, mas o Sky fez uma ótima troca, o Ranger tinha ajudado a empurrar para o Jinqueiro dar o recalque, era o que eles queriam, o mais rápido possível, foi para a base, os dois jogadores foram no caso, tanto o Jinqueiro quanto o Ranger conseguiram finalizar ali o seu recalque para terminar o primeiro item. Na rota do meio, por enquanto, o Sky vai tendo uma vida um pouco mais tranquilo do que o Jinqueiro, como a gente viu, além do dano, ele vem farmando melhor, está conseguindo se impor um pouquinho nessa troca. Como a gente já estava falando, são dois campeões que demoram para crescer, só que o Ryze, ele te pune muito nessa aproximação. Se você entra no Ranger dele, ele consegue encaixar a sua prisão runica, você vai levar o combo completo e mesmo antes do grande pico de poder dele, ele já causa estrago. E é o que poderia ter acontecido na partida passada, é o mesmo matchup, né, Ryze contra o Azir, mas na partida passada, principalmente o Ranger invadindo, colocando muita visão, deu muito espaço para o Jinqueiro pressionar e ele conseguiu, tanto que ele estava na frente no farm, o Jinqueiro fez um matchup de Azir melhor para cima do Ryze. Dessa vez, o Ryze do Sky vai conseguindo ter um early game melhor, farmando e empurrando o Jinqueiro. A equipe da Kabu ainda não conseguiu avançar muito ali do território da equipe da Red, para colocar a visão. Eles têm uma sentinela invadindo o território inimigo que eles colocaram através do Covil, então não foi nem uma movimentação de entrada, de fato, na selva adversária, foi muito mais utilizando aquela segurança da passagem que eles têm. O Napon agora se apresenta na rota do meio, pode tentar forçar para cima do Jinqueiro, mas ele sabe que está um pouquinho complicado, está dois níveis atrás, né, quatro contra seis, então ele ainda poderia ser alvejado. Pode tentar roubar agora aqui as acômeras do Ranger, é exatamente o que ele vai tentar fazer, o Ranger que vem com menos vida, tem um nível à frente agora e a grande disputa vai ser por essa covilha maior, mas chega o Sky, vai tentar ali desequilibrar tudo. Será que vai ser resetado a covilha? Será que vai dar tempo? Gastou o golpear e foi resetou, não deu para roubar. Não deu tempo, não tinha vida suficiente, o Ranger não tem o golpear, desce também mais um jogador, são três do time da Red Corinthians. Nossa! E no final das contas, acabou ficando ali com o Ranger, diga aí. O Sky gastou o cronômetro? Eu ouvi um barulho de cronômetro, quebrou, quebrou o cronômetro está ali. Quebrou o cronômetro, né, o Sky acabou utilizando, é isso mesmo, o Sky utilizou o cronômetro errado, deu um miss click ali e acabou perdendo o cronômetro. 2x2 tentar roubar, o ultimate do Lap não pegou novamente, dá a resetada no bônus vermelho, batendo cabeça o time da Red avançado, o Zantins está chegando. Duas resetadas seguidas, controlaram errado, ficou ali um pouco fora de sincronia a comunicação da Red, eles deixaram resetar com o Amni, deixaram resetar também agora o bônus vermelho, melhor pra Kabum, perdem tempo, se deslocam, os Zantins só deu uma breve saída daquela rota do topo ali pra dar uma olhadinha, viu que ele precisava da sua ajuda, já voltou, então realmente a Red perde um pouquinho de tempo agora nessa sincronização. E chefe, se o time da Kabum sabe da utilização do cronômetro aí, desse miss click do cronômetro do Sky, perdeu toda aquela combo de jogada de ultimate e cronômetro pra ele poder sair, ficar vivo ali, então o time da Kabum pode abusar bastante, foram 600 de ouro que ele pegou da runa, jogados no lixo, que acabou no momento não utilizando ele, claro, pode utilizar pra virar um zone depois ali, aí vão ser 600 de ouro a menos pro item, mesmo assim a utilidade do mini zone aí do cronômetro não vai ser utilizada no momento pelo Sky. Pois é, ele perde uma grande oportunidade, deixa passar, eu ouvi o barulho do cronômetro naquele momento, achei até estranho depois quando olhamos ali a itemização do Ryze, cronômetro quebrado. E no final das contas realmente Tichinha passou em branco, não valeu a pena, o Ranger agora dá de cara com o Napon, por causa da eliminação, ultimato Hextech eliminado! Grita demais o Ranger, escolheu a Camille pra esse matchup, estava level 6, o Napon 5, invade, tinha noção, foi pela parede, atordoou, e um grande ultimate pra não deixar o Jarvan correr, já demonstra de como vai ser a Camille, como ela vai ser jogada ao longo de todas essas lutas, de todo o mapa, ela vai parar alguém e esse alvo parado vai ser bem abusado. 2 a 0, camo! E tá ali agora um reflexo da confusão que a equipe da Red teve. Naquela troca, ficou um nível a frente o Ranger, ele conseguiu nos aconúmeros ficar um nível a frente do Napon, depois ele continuou o caminho da selva, pegou o nível 6 primeiro e ele teve ultimato Hextech pra travar o Napon e conseguir essa eliminação. Os 2 campos que o Granapon tentou roubar, ficaram pro Ranger, ele conseguiu a experiência, o ouro e os bônus, então... Olha essa entrada massiva da equipe da Red, mesmo assim, grande recuo do Rieve, a proteção é boa, foi em cima do Ranger, ele vem voltando, não tem ultimate ainda, o Kurafu utilizado, a luta vai perdurando, olha a chegada do resto da Cabombaslope, agora se apresenta também, belo paredão, vai segurando todo mundo, os antins também vem chegando na jogada, ele tem agora todo o seu combo, o Rieve tá de pé, isso é incrível, não eliminaram ninguém, nenhum dos lados cai. Uma grande luta, uma super teamfight acontecendo dentro da selva, tudo pelo avanço do time da Camon e o Rieve, como ele saiu vivo disso, chefe, gastou os dois feitiços, um flash, uma chegada, o Dinkedo colocou o ultimate do Azir pra travar, logo que o Lap desceu com o seu teleporte, pra não dar espaço pro time da Red avançar dentro da selva e no final das contas ninguém morreu, tá aí o replay, eles vão tentar punir o Ranger, pegar o Ranger sem ultimate ali na frente roubando, o bônus vermelho, bom flash, ótimo escudo do Rieve, trava todo esse começo, volta o Ranger com um ótimo cronômetro utilizado pelo Napon pra ganhar o tempo, e aí vem o teleporte do Lap, fecham as portas, cronômetro do Rieve e ele sai depois do knock-up, nossa, as lanças foram puxadas, ele ficou com 1 de vida, chefe. Pouquíssima vida, recuo, todos os cronômetros se não me engano foram utilizados, não, sobrou somente o da Kalish, olha a entrada aqui na rota inferior, Kabu tentando buscar esse combo mais uma vez, em quebrava do Rieve, vem funcionando, Saci vem sacando as lanças, não são tantas assim, então não corre tanto perigo a equipe da Kabu, e olha o encontro do Saci com o Ranger, vai tentar partir pra cima, manter a união, obrigado a ser utilizado nesse ônibus do Saci, porque provavelmente a pressão de eliminação tava chegando. É, ficou com medo do Disparo Místico acertar e pegar esse abate, gasta o ultimate, Ranger vai dar de cara com o Sky. Dois níveis atrás, mas ele não quer saber de nada, meu amigo, será que ele tem o ultimado do Hextech, que já tá disponível, ele pode fazer essa entrada, mas o Napon chega pra cobertura, olha isso, dois níveis atrás. O aprisionar deu muito tempo, e aí ele saiu da distância dos ataques da Camille, que poderia dar lentidão pra ele dar ultimate, e finalizar ali o Rise do Sky, que perdeu o seu flash, e toda essa pressão que o Ranger faz dentro da selva, de novo, como ele fez no primeiro jogo, dá um espaço pra essa rotação, e para o first break que vai ficar pra Kabu. Fantástico, meu amigo, olha só como a Kabu acelera o jogo. Em poucos momentos tomam grandes decisões, Kai Torre, dois abates convertidos, vão conseguindo se distanciar da equipe da Red Corinthians, mas um jogo onde a Kabu vem surpreendendo, a Red nessa partida começou fazendo o que a Kabu fez, colocando muita sentinata, tentando criar e evitar a criação da equipe da Kabu, mas mesmo assim a Kabu contou também com alguns erros da Red, ele soube explorá-los muito bem, e agora tá no seu momento. E é aquilo que o GSTV até comentou, né, os times quando jogam com a Kabu parece que dão, às vezes, um bom draft pra eles. Novamente o Azir passando na mão do Dinkedo, ele tá perdendo no farm, mas tá 0-0-0, não participou de nada, mas ainda assim um campeão muito efetivo pra segurar jogo, com seus ultimates, pra travar também, se precisar limpar bem a onda de minions, cresce bem pro mid late game, mesmo não tendo tanto recurso quando ele pegar os seus itens. deram uma caminha ali pra um matchup bom pro Ranger, que não foi banida, uma ótima escolha de Vladimir cedo, antes da segunda fase de bans, para os antins, dá uma zona de conforto pra ele, a gente sabe que Vladimir chegando pro late game também é muito forte pra explodir alguém, a Kabu tá muito confortável nesse jogo, já tem 2 mil de ouro à frente e vai crescendo. Pois é, ele tá conseguindo concentrar grandes recursos ali em que eles precisam deixar grandes na partida, o Ranger vai se fortalecendo muito, a gente viu ele comprando uma briga contra o Midlane, né, campeão mago de dano, 2 níveis atrás e vencendo a troca, quase garantindo aquela eliminação, vai crescendo também aos pouquinhos o Titã, vai farmando bem, também tá bem igualado com o Saci, ficou com essa assistência, então ele vai se fortalecendo, quando ele se sentir seguro o suficiente, junto com aquele Azir do Jinquedo, que também ali ainda tá com seu primeiro item, tá trabalhando, aí sim vai ser muito impactante. Titã e Riev já destruíram a rota inferior, então começa uma rotação ali pra parte do meio do mapa, tentar focar e destruir essa Tier 1, como muito forte, com o Azir ajudando bastante, Sky sozinho não tem muito como segurar isso, é por isso que ele fica recuado, chega o Kabu e a Kalista também do Saci, junto com o Napon, todo o time da Red Corinthians pra proteger essa torre e quem sabe o Dragão, né, o Dragão das Duvidas que pode ser feito ali já já. Pois é, olha só a diretiva de entrada agora, Cataclisma jogada, o Titã agora vai pra longe, olha o voltou, o retorno! O retorno da Kabu é sensacional, pode vir ainda mais, o Ultimato Hextech vai tentar retirar seu companheiro dali, consegue ganhar um pouco mais de tempo, mas a equipe da Kabu continua na perseguição, o Saci virou grande a alma, mas ele consegue se afastar muito bem, que volta, que retorno, que impacto da equipe da Kabu. Tá todo mundo muito bem preparado, o Titã não hesitou em dar um flash em sair do Cataclisma pra dar tempo. O Riel tá tancando demais, a torre e o Saci não perdoa, utiliza a prisão runica, olha o Zantins de novo na backline, é especialidade dele com o Zantins, ele vai conseguindo agora fazer toda essa pressão, o Vlad vai crescendo na partida, mas agora ele é aprisionado mais uma vez, bom cronômetro, é o único de perda da sua equipe, ele ganha mais tempo, tempo necessário pra essa torre ir pro chão, o Zantins e o Vlad utilizando mais uma vez os recursos de chegar pela lateral. Sim, expulsando o time da Red, dando tempo pra segunda torre ser feita pelo lado da Kabu, mesmo com o abate que a Red conseguiu em cima do Rieve, eles não tiraram a pressão, eles não conseguiram tirar todo o time da Kabu por ali, nós temos o replay, o Napon vai entrar, quando ele ver que o Titã gasta a translocação, ele vai atrás, o Titã dá um flash instantâneo, e o Napon é explodido, ótimo o teammate do Rieve ali atrás, olha o Saci, ele não consegue bater, e aí o teammate da Kamili vai parar o Shen, mas eles esqueceram que ainda tinha uma Kalista, e ela poderia retirar o Shen. Chega o Zantins pelo lado, eles vão se organizar pra empurrar, a onda de minions está chegando, é do time da Kabu, o Rieve toma muito dano, é muito parado debaixo da torre, acaba sendo punido, mesmo assim, o Zantins está lá atrás, tirando três jogadores. Ele força ainda mais um tronômetro da equipe adversária, ganha muito tempo, ele tinha o seu, por isso a segurança dele ficar ainda muito exposto, equipe da Kabu, que não vacilou, focou algo certo, ganhou o objetivo, e o Zantins chegando na botlane, o Kabu tenta pra cima dele, é um 3 contra 1, mas olha o que ele faz, ele tira muita vida de seus adversários, mantém ainda essa defesa, vamos ver se ele continua por lá, a poça de sangue vai demorar um pouquinho pra voltar, vamos ver se ele vai tentar fazer essa entrada, ainda pode tentar fazer essa perseguição, mas ele sabe que não tem como evitar, e a torre vem pro chão, a Red Corinthians não será a primeira, mas olha a resposta da equipe da Kabu. É torre por torre, entre aspas, né, o Aralto vai dar uma torre pro time da Kabu, a Kabu sabe disso, já vai fazendo ele ali, tinham três jogadores, os Zantins até poderiam sofrer o dive, mas ele sabe que é perigoso dar um dive em cima de um Vladimir, nós vimos ontem vários dives, por exemplo, andar bem em cima do Orne, né, e dando muito errado, por isso que os times têm um pouco mais de cautela, Aralto feito, fica na mão do Rieve, e esse Aralto pode ser pra destruir a Tier 1 da rota superior, até mesmo a Tier 2, a Kabu tem um objetivo em mãos pra utilizar. Vamos ver como vai ser a escolha então da equipe da Kabu, até agora mais uma grande partida, a Red tentou iniciar esse jogo dando um pouco mais de ritmo, principalmente dentro da selva, acabou não conseguindo, a Kabu contra-atacou muito bem, conseguiu dominar, tomou iniciativa, parte pra batalhas agora com muito mais afinco e tá conseguindo fazer grandes contra-ataques também, como a gente viu naquela entrada lá embaixo, na ponta então inicial, o foco era o Titã, mas a reversão da jogada acontece e aquela jogada se estendeu tanto que garantiu até uma torre. Sim, deu muito espaço pro time da Kabu conseguir a torre, o Santinza dominando o Hill na frente do primeiro Dragão Elemental, que vai sendo ignorado por enquanto, o Dragão das Nuvens, o Aralto está na mão do Rieve, que tá indo lá pra rota superior, o Titã já vai conseguir tentar controlar, estacar essa onda de Minion pra ir em direção a essa Tier 1, e quem sabe utilizar o Aralto pra destruir essa torre, o Aralto da metade da vida, né, cabeçada dele ali, que é isso, sem Aralto, sem nada, chegam os 4 jogadores e essa torre vai cair. Pressão total, a equipe da Red tenta responder com 3, tá na rota do meio ainda o Rize, eles tentam segurar o máximo possível, a limpeza pode acontecer, pode chegar uma próxima onda já já, e a equipe da Kabu não vai parar essa ofensiva, eles querem a torre. Caiu a torre do Azir lá na rota do meio, que ele tinha colocado no lugar da Tier 1, do time da Red, os 4 jogadores continuam essa pressão, o Red vai ser obrigado a recuar, a torre vai cair, a terceira a favor do time da Kabu, ainda tem o Aralto, o Tibete Tuchem. Camunhão na rota inferior, vira esse 2 contra 1 e agora a Zantinstex já sai com vida e uma praga utilizada, vem chegando também o Rize grande, jogado da equipe da Red Corinthians pra tentar fechar o seu adversário, a recuperação de vida gigantesca, vai tendo ganho um pouco mais de tempo, mas não tem escapatório, a eliminação é confirmada pelo Lep. Eles só esqueceram que ainda tem o Aralto na mão do time da Kabu e eles podem destruir a Tier 2, o Ultimate do Titã pra limpar o Nadminius tanto do meio quanto lá da rota inferior e é isso, vai trocar um pick-off e um abate por uma torre Tier 2, isso não foi nada bom pro time da Red, Cheb. Pois é, Tichinha, tá aí, a equipe da Kabu não contou conversa, fez o avanço total, utilizou a força do Aralto e ainda pode rolar mais uma cabeçada ali, rolou sim, ele foi em direção, o dano foi pequeno, tudo bem, mas mesmo assim a progressão da Kabu foi pra compensar e compensou. Controlaram a rota, destruíram ela inteira, abriram um espaço, olha quanta sentinela tem na parte do azul ali, na parte de cima da selva, colocados pelo time da Kabu. Agora eles podem fazer uma inversão, jogar a maioria dos seus jogadores na parte de baixo do mapa, retomar aquela torre, vão perder o primeiro dragão, o Dragão das Nuvens, que eles vão abdicar de maneira até se tranquila, porque não é um dragão tão forte assim pro time da Kabu nesse exato momento e com isso fica o primeiro dragão do jogo pro time da Red e o Titã já volta a empurrar a rota inferior. E a equipe da Kabu vai deixar o tempo passar e além disso eles conseguem crescer bastante com esse passar do tempo, vão se fortalecendo, já tem nas suas mãos o Titã por ali, a sua manopla pra fazer esse kiteback, ganha um pouco mais de espaço, que ele sabe que ele pode ser amplamente alvejado pra essa composição da equipe da Red, é fácil chegar em cima dele. O Dinkedo também já vai se fortalecendo, a confiança da Kabu chega no seu ápice e agora eles podem partir pro ataque. É, a rotação do Rieve foi muito boa, ele destruiu uma sentinela detectora que o Lep tinha acabado de colocar, ele já vai lá em direção a rota inferior, percebe que a Camille já está descendo, o Azir já vai se posicionando também, o foco da Kabu é nessa Tier 2 ou pelo menos em criar, dar um pick-off, criar alguma coisa aqui na parte de baixo do mapa. Ali é só, 4 jogadores de novo reunidos, fica só os antins pela rota no meio, ultimato, Hextap de Gacha Lep, o Napon consegue sair ainda no ar, utilizando o ataque do dragão e essa torre também vai embora meu amigo, a Red Corinthians não tem resposta. Acabei de falar que eles iam criar um pick-off, alguma coisa na rota inferior e com a Camille isso é muito fácil, porque ela trava alguém, chega o Dinkedo, expulsa o Lep dali do ultimate e deixa ele pronto pro abate, são 4 abates já pra Kabum e vão em direção a Tier 3, muito rápido, vai caindo a torre, Chefe. Eles perderam a linha de frente, eles perderam o Lep, é muito complicado, agora eles já estão em combate a tudo isso, o Napon não está resistente o suficiente, com isso a Kabum com a vantagem numérica invade a base da Red Corinthians, garante a sua torre e libera a entrada pro inibidor. E vai roubar toda a selva do time da Red, ainda vai deixar a visão, muitas sentinelas colocadas ali pelo time da Kabum, tira as sentinelas do time da Red Corinthians, o Zantins volta a farmar, volta a crescer, o Zantins sempre farmando muito bem nas suas partidas, vai sofrendo aí um pouco de dano pro Sky, mas sai na sua bolsa de sangue bem tranquilo. Kabum, muito mais rápida nesse jogo, abrindo sua vantagem, de novo muito precisa nas suas chamadas, Chefe. Pois é, lembrando que na partida passada Kabum só conseguiu abrir a base adversária aos 24 minutos, agora já está lá exposta, eles conseguiram fazer esse grande trabalho, o Ranger em mais um grande jogo, uma série exemplar do caçador da equipe da Kabum, primeiro com o Kha'Zix dizimando todo mundo que ele encontrava na selva, e agora a Camille sendo uma peça fundamental da criação da equipe da Kabum. E ainda tem o Azir, que não brilhou, não está aparecendo, o Vladimir também dos Zantins, que não está sendo tão efetivo na hora de entrar nessas lutas, mas só o flanco que ele faz, só de mostrar que ele está por ali. O tempo que ele ganha, a ameaça que ele causa. Todo mundo já sabe que ele vai entrar lutando todo mundo, jogando ali bastante dano em área, então fica bem complicado para o time da Red se organizar nisso. O Barão está vivo, nós sabemos que a Kabum dá essas chamadas rápidas de Barão, ainda tem o Azir, tem a Camille e o Ezreal para fazer, então o Barão cai rápido, mesmo não tendo Dragões da Montanha nesse jogo. São muitos pings da Red para tentar reconquistar uma parte do mapa. A Kabum vem fazendo um trabalho muito bem de se organizar para frente da sua base. Por enquanto o teleporte dos Zantins não voltou, vai voltar já já, então a Kabum por enquanto está longe do Covil, eles não querem iniciar sem a possibilidade dos Zantins se apresentar, agora está de volta já o teleportar dele, por enquanto empurrando a rota inferior. Olha só, parecia que eles queriam até iniciar esse Barão, o Ranger recebeu muito dano, perdeu metade da vida nessa brincadeira. Ele fez uma Força da Trindade, está Guerreiro e Força da Trindade, não está nada tanque, ele não pode tentar trancar isso. Olha a chegada da equipe da Red, perseguição do Sky, conseguiu, o Titã vai se distanciando, olha o teleporte chegando, é o Zantins na jogada, o Titã cai do Sky de maneira espetacular, praticamente sem nada de vida, vem voltando agora a equipe da Kabum e mais uma compra de contra-ataque, vai segurando todo mundo com um belo cataclise, segurando 4 jogadores, o Titã ainda cai tendo todo mundo, vai segurando, o Jinkedo foi eliminado, a equipe da Red conseguiu voltar para o jogo, e olha a Hemopraga agora, o Zantins pode cair na jogada, recuperou metade da vida na sua transfusão, com a grande Hemopraga logo na sequência, a Torre enquanto isso no outro meio caiu, porque o Ranger foi para lá sozinho, Tixinha! E o Titã quer mais, eles sabem que o time da Red não tem vida para lutar, o Titã vai atrás em busca de atrasar o recalho dos jogadores, e quem sabe conseguir pegar um abate em cima da Red Corinthians, que lutou bem, conseguiu uma vantagem, eliminou o Jinkedo, até pegaram o seu abate, mas de resto, perderam o objetivo de novo, caiu a tira-2 no lado do meio, porque o Ranger não ajudou, o Ranger não estava na luta, e o Titã, ele é maluco, Chef, jogando, presta atenção, ele vai sair contra a focação, ele vai tomar um flash agressivo do Sky, vai tomar todo o dano, gasta o flash, e quando ele vê que tem a passiva do Brown, ele volta para cima do Sky, ele volta do lado do Sky e do Lep, para causar o dano, sabendo que ele seria protegido, sabendo que seu time estava ali do lado, a entrada do Napon é muito boa, cataclismo em 3 jogadores, seguidos pelo Shen, se jogando do teammate da Kalista, em mais 3 jogadores, ótimo teammate dos antigos, mas ele não conseguiu aproveitar com o dano, e aí ele recupera mais de 1000 de vida ali, Chef, isso é louco. É, esse combo realmente é muito forte, não é nem só a Transfusão recuperando a vida, mas é todo o combo da Hemopraga, utilizando todas as possibilidades para trazer essa quantidade de gigantescas de HP de volta, e ele ficou tranquilizado na jogada, eles perderam o jogador, mas de novo foi aquela troca, jogador por torre T2, tá valendo. Tá valendo, T2 da rota do meio, abriu um espaço, são 7 torres já a 1 para o time da Kabon, 7 a 1 em torres aí, então um espaço livre, fora que tem um inibidor livre na rota inferior, e a Kabon pode forçar, é o melhor inibidor para eles forçarem o Barão, tá do outro lado do mapa, onde eles tem muito espaço para percorrer, onde a Hedby tem que colocar alguém com teleporte lá, que no caso é o Lep, o Ryze está fora de posição, chefe. E olha só, agora a perseguição para a Sra. do Sky, ele vai segurando com a pressão runica, ultimato o Hextech, e toda vez que vem ultimato, vem o abate, a Kabon já sabe disso, garante eliminação, vai tentar se aproximar, os antigos já sem teleporte, ele trocou para o Fantasma, ele não chega a tempo, meu amigo, nem precisa, nem precisa, o Lep já é abatido, a Kabon num 5 contra 4, consegue 2 abates. O ultimate do Riev foi muito bom, ele ganhou tempo, enquanto o Ryze estava isolado de um lado, ele lutou todo mundo, chegando pela parte de baixo, a Kabon se organizou, consegue os 2 abates, o Napon está distante, nem vai tentar, varão aos 24 minutos para o time da Kabon, quase 10 mil de ouro à frente, Titã fortíssimo, a Camille do Ranger fortíssima também, e o Zantins nem precisou participar, e ainda tem Dragão Infernal para fazer. Xixinha, parece que mais um tabu será quebrado aqui, a Kabon parece que vai conhecer o que é vitória do lado vermelho. É, vamos lá, eles tem uma vitória do lado vermelho, dos 2 jogos, o ponto é, nenhum desses 2 times perdeu do lado azul. Exatamente. O grande ponto é que a Red está perdendo, barão feito, foram para o Dragão, Dragão Infernal, para aumentar ainda mais o dano que esse time da Kabon vem causando, e quem sabe com esse barão, para abrir os inibidores da base da Red Corinthians. E tá aí, então, a replay da jogada, o Sky isoladíssimo naquela parte de cima do mapa, aquela bela sentinela dando aquela visão, e a pressão da Kabon funcionando. Olha agora o teammate do Rieve, ele já está ligado que o Sky está morto, e ele trava toda a chegada, a proteção que poderia ajudar o Sky a sair vivo, e aí a passiva do Brown funciona muito bem, e nesse espaço pequeno, o Azir, o Ezreal's Billion, o teammate do Titã pegando em todo mundo, os soldados do Azir causando dano em todo mundo, e com isso os 2 abates, Barão, Dragão e agora quem sabe Inibidor. E corrigindo um tabu, como a gente já falou, então parece que a Red vai conhecer o que é derrota do lado azul. No final das contas, a Kabon ditando o jogo, ditando o ritmo da partida, conseguindo ser bem onipresente no mapa, grandes reações de ataque e contra-ataque, nessa luta que a gente acabou de ver, a iniciativa foi toda da Kabon, eles fizeram uma grande jogada de ataque, mas a equipe da Red depois comprou muito bem de volta a luta, uma chegada no Napon espetacular com um grande cataclisma, mas mesmo assim, não teve jeito, os Andins recuperaram muita vida, o Titã está realmente intocável no jogo, não morreu até agora, todo mundo buscando o Titã, usando o recurso, flash, profundidade, prisão única, cataclisma, ele sempre dá um jeito de sair. E acho que o principal é o papel da Camille, ela podia estar zero barra todos ali, só o fato de ele estar chegando bem com um teammate, travando alguém, como eles fizeram com o Jarvan, como eles fizeram com o Chogar na rota inferior, como eles fizeram com o Ryze agora, todos os teammates decisivos para dar o pick-off, para pegar o abate e sair dali com o objetivo conquistado. A Kabon sempre força uma luta para pegar um objetivo, enquanto a Red nos dois jogos dá um pick-off, fazia alguma coisa e não saia com o objetivo, eles não conseguiam transformar isso em jogo. Kabon ataca novamente pela rota do meio. Com o Bônus de Barão então, amigo, eles vêm com força total, os Andins vêm pela rota inferior, então é pressão dupla, a equipe da Red tem que se dividir para se proteger, vamos ver se eles conseguem segurar esse avanço. Passa ali o teammate do Titã, limpa onda de Minions, ajuda a empurrar, tem o dano do Dinkedo, o dano do Titã também e essa torre vai para o chão. Não tem como segurar, a Kabuta muito na frente, vem com muita força, o Bônus do Barão amplifica tudo isso ainda mais e agora o Inibidor está exposto e é destruído. A rota do meio agora tem super Minions liberados, eles não vão parar, sincronizadíssimo, olha a grande onda de Minions chegando, mais uma vez bonificados, a equipe da Red Corinthians praticamente não tem reação. Está todo mundo bem controlado, o Napon foi. Tentativa de entrada, olha o Timato chegando para cima do Napon, primeira eliminação de açaia, segundo pedido na sequência, o Leper ficando para trás, consegue uma boa ruptura, ganha um pouco mais de tempo, mesmo assim a Kabum vai dizimando, obliterando a base da Red. Cai mais o Inibidor, pressão dos Minions pelo meio, pressão dos Minions pelo topo, vantagem numérica, a Kabum quer a vitória chefe. E pode vir com tudo agora, a equipe da Regina se fechar, vai se segurando, mas o dano é capuosíssimo, a Kabum vai explodindo, tu e todos, utilização agora do Zony já foi eliminado, vai tentar segurar um pouco mais de tempo, mas não tem escapatória, a Pirotorre de Nexo já cai, a segunda também vai na sequência e sim senhoras e senhores, temos o Invencível, a Kabum continua imbatível no CBLOL! Terceira vitória em série, dominando o time da Red Corinthians nessa terceira semana, a Kabum abre 9 pontos e é líder invicta do nosso CBLOL 2018. Espetacular Tichinha, realmente esse CBLOL 2018 está completamente imprevisível, e de maneira muito positiva, algumas equipes que ninguém esperava que estivessem rendendo tanto, brilhando. Outras equipes realmente ainda estão oscilando, tentando se encontrar, mas esse vai e vem, essas derrotas e vitórias, os jogos tentando encontrar estratégias bem diferenciadas em cada série melhor de 3, está nos surpreendendo bastante. E você vê a Kabum errar muito pouco, é muito difícil você ver um Ki errar muito pouco, a Kabum está muito perfeito, desde o draft, encaixando muito bem as escolhas, o que passa, o que sobra, zona de conforto para o Jinquedo, zona de conforto para o Titã total com esse Sville, jogando muito bem também. O Ranger fazendo uma grande série, tanto de Kazicos quanto de Camille agora, então a Kabum está de parabéns, porque vem jogando de uma maneira muito segura. Com toda certeza, vamos conferir tudo mais uma vez agora, melhores momentos na telinha para vocês de mais uma belíssima vitória da equipe da Kabum. Grandes momentos do time da Kabum nesse jogo, né chefe? Desde a chegada do Ranger naquele level 2, onde eles saem com o First Blood, onde eles dão um pouco de recurso para essa roda inferior, e tiram um pouco a pressão que poderia ser feita no começo para o Rieve, e do Saci também, com o Kabum, até todas essas jogadas. Essa já é a segunda que ele faz isso, já tinha feito no Jarvan, agora ele vai em cima do Lep, depois ele vai fazer no Ryze. Então, a todo momento, os ultimates da Kamille sendo muito bem efetivos. Lembrando que essa luta, a Kamille não estava, ele não chegou, o Ranger não ajudou. Ele estava ali atrás, já eliminando o Sky, tirando o resto do time. E ainda assim, ficou só um abate para o time da Red Corinthians, e o grande objetivo que era uma Tier 2 para o time da Kabum. De novo, vai dar o ultimate. Onde você vai, Sky? Não tem onde fugir. Não tem para onde correr, você não vai sair do ultimate da Kamille. Não tem como quebrar ali as paredes. Pois é, não tem como escapar. Só poucas mecânicas conseguem escapar ali o ultimate da Kamille, como por exemplo, a retirada do próprio ultimate da Kalista, como a gente viu acontecendo, mas fora isso, é muito difícil você conseguir escapar. E essa coragem da Kabum, principalmente do Titã, que muitos jogadores falam que ele vai na louca, mas essa coragem ainda dele conseguir fazer essas jogadas, aquele kite que ele fez no Rise of the Rota do Topo, é muito difícil a gente ver isso acontecendo. E muitos jogadores, grandes jogadores de League of Legends, falam que a principal característica para um bom jogador de LoL é você não ter medo de jogar. É você não ter medo de utilizar o seu máximo potencial. E o Titã não tem esse medo. Ele demonstra isso muito bem e a sua equipe também faz isso com muita precisão e tá aí então sendo coroada com mais uma vitória. Até agora a única equipe, até agora não, até agora a única equipe imbatível do CBLOL. Quero ver quem é que vai tirar aí essa invencibilidade, se tirarem da Kabum. Se conseguirem, né? E o que eu acho legal é que, o que eu vejo desse time da Kabum, que é muito bom, é que tá todo mundo muito confiante no outro. Todo mundo aceita muito...